Casal é preso acusado de assaltar ônibus na Grande Aracaju. Talita Raquel Paixão dos Santos, de 20 anos, e Nilton César Carvalho Farias Júnior, de 21, foram detidos após roubar aparelhos celulares e outros objetos dos passageiros de um ônibus que fazia a linha Rodoviária Nova de Zemagandô Mainar. As prisões ocorreram em São Cristóvão, no momento em que a dupla agia em companhia de dois menores que portavam facas e eram encarregados de ameaçar as vítimas.